A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá pra você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo pela TV ALEGO, pela TV Brasil Central, pela RBC FM, pela Rádio Brasil Central AM, pelo nosso YouTube que tá bombando cerca de 400 mil inscritos. Para isso é muito importante que você se inscreva, dê o joinha, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. O programa de hoje, mais uma vez, é polêmico, é bombástico, é atual, é importantíssimo. O que esperar do governo Lula em 2024? Você em casa tem uma visão otimista, pessimista? O que você pensa a respeito desse assunto? Comigo, aqui no TBC Debate, brigam as ideias e não as pessoas, dois gigantes debatedores. Bruno Pena é advogado, é comunista. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Rafael. Tudo bem? Pra mim é sempre um prazer estar aqui na TBC, uma TV pública, patrimônio de todo o povo goiano. E vai ser um prazer aqui hoje debater também com o jornalista Luiz Alberto. Estamos aqui pra trazer ponto de vista, que ainda que divergentes, com todo o respeito, com todo o carinho do mundo. Luiz Alberto, que é gigante, grande jornalista, grande comunicador. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, pelo convite. A você que nos acompanha, primeiramente, parabenizar a TBC pelo ótimo trabalho que tem feito. Como você citou os números aí, são números que crescem a cada mês. E eu estou muito feliz pelo que vocês estão fazendo aqui. E obrigado pela honra de estar tendo a oportunidade de debater com o não. É raro, viu? Um advogado comunista, é raro. Mas eu vou debater com esse sujeito raro, essa peça rara, doutor Bruno Pena. Vamos lá. O primeiro ano do governo foi marcado por polêmicas, envolvendo pautas, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Problemas de segurança pública e gastos com viagens ao exterior. Os detalhes você acompanha na Pergunta do Dia, com Andressa Calassi. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou 11 meses em dezembro, com rejeição ascendente e um empate técnico entre as taxas de aprovação e desaprovação. É o que mostra a pesquisa divulgada pela Atlas Intel no mês de novembro. A gestão de Lula é considerada ruim ou péssima por 45,1%. Outros 42,7% veem o governo como ótimo ou bom. Para 10,7%, a gestão de Lula é regular, enquanto 1,4% declaram não saber. Na série histórica que contempla os 11 meses de governo, janeiro teve o menor índice de desaprovação, com 38%. Naquele mês, a avaliação positiva também foi a menor desta terceira gestão de Lula, com 41%. Entre os questionamentos sobre a atual gestão estão o grande número de ministérios e de viagens de Lula ao exterior, que já visitou mais de 20 países desde o início do ano. E o aumento de gastos do governo federal, que cresceram mais de R$ 84,8 bilhões. Assuntos polêmicos também têm marcado o governo Lula. Pautas discutidas no STF têm provocado conflitos entre parlamentares no Congresso. Em 2023, foram abordados os seguintes temas. Reforma tributária, descriminalização do aborto, descriminalização do porte de maconha, marco temporal, regulamentação da mídia, entre outros. Essas pautas têm sido criticadas pela oposição. O segundo turno foi dia 30 de outubro. Dia 31 de outubro, abriu-se as portas do inferno. No próprio dia 31, desvão monocrática, senador, que vocês estão tratando disso agora, relativizou-se à propriedade privada. Logo depois veio a discussão da maconha, aborto e o marco temporal. É muito triste porque a competência não é deles tratarem esse assunto. Entre as ações vistas como positivas no governo Lula, o Partido dos Trabalhadores ressalta a retomada do fundo da Amazônia, o início do processo de reestruturação da política de controle de armas no país, a retirada da Petrobras, Correios e outras seis empresas da lista de privatizações e a recriação do programa Procatador. No entanto, na área de segurança pública, o atual governo tem sido criticado devido à onda de violência no país. Diante desses argumentos, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. O que esperado o governo Lula no ano de 2024? Vamos passar a bola para esses dois gigantes debatedores. Vou começar essa rodada com o jornalista Luiz Alberto. Luiz, a pergunta da Andressa Calassi. O que esperar deste governo, do governo Lula, em 2024? Você está otimista ou pessimista? Lembrando que o Luiz Alberto é um jornalista de direita. Algo raro hoje em dia, né? A maioria dos jornalistas são progressistas, Luiz. É algo raro, né? Um jornalista de direita e um advogado de esquerda. A gente está aqui com dois personagens raros no meio. Bom, primeiro, o resumo que a Andressa Calassi fez foi muito bem feito, né? Bem à mostra do que foi o ano de 2023 do governo Lula. As promessas e as realizações, ou as promessas e a dificuldade de conseguir as realizações. Olha, eu espero que os números aumentem. Essa é a minha expectativa do governo Lula, pelo que nós vimos em 2023. A expectativa é que os números vão aumentar em 2024. Pelo que a gente está vendo, vai aumentar a inflação, os números estão aumentando. Vai aumentar a pobreza, vai aumentar o desemprego. Esses números mostram. O governo Lula aumentou em 2023 a despesa em aproximadamente 10%. aumentou o número de ministérios, aumentou o número de viagens, aumentou o número de gastança com os cartões corporativos, não só dele, mas até da Janja também. O governo Lula aumentou os apaniguados no ministério e não conseguiu aumentar a arrecadação. Mas, seguramente, ele precisa aumentar a arrecadação. Então, para 2024, a esperança é que o governo Lula aumente também a arrecadação. Vem muito aumento dos números do governo Lula. Infelizmente, parece brincadeira, Rafael, você que nos acompanha aqui na TBC, parece sarcástico, mas é a realidade, é o que temos para hoje. Eu não vou fazer aqui uma brincadeira como alguns fazem, até de meio chula. Voltou no Lula, agora faz o L e tudo, porque, na verdade, a gente torce para o sucesso do governo. Então, independente se é de direita, de esquerda, de centro, de extrema direita, de extrema esquerda, não importa. O que o cidadão brasileiro quer, o que o cidadão de bem deseja, é que tenha segurança pública, que tenha saúde, condição de criar os filhos, que tenha emprego, que tenha renda e que, com o esforço dele, ele consiga melhorar de vida. Esse é o desejo de todo cidadão de bem brasileiro. Mas o que temos para hoje são esses números que estão fechando 2023, que expressam a dificuldade do governo Lula. Aumentou até a viagem, Rafael. A gente não sabe hoje quem está governando o Brasil, se é Lula, porque, na prática, quem está governando, quem foi eleito, foi Lula. Mas, por causa das viagens, quem está governando o Brasil é Geraldo Alckmin. Não é sarcasmo, os números mostram isso. Então, os números mostram essa possibilidade de mais aumento da violência para 2024. Então, infelizmente, é o que a gente tem para hoje. Bruno Pena, pensa diferente? Pensa diferente. Inclusive, responder na pergunta do dia a respeito do que esperar do governo Lula para 2024 é o que temos visto para 2023, estabilidade. que há muito tempo não se via nesse país. Se tinha nesse país um presidente da República que brigava com o judiciário, brigava com o legislativo, brigava com a imprensa, dava isenção de imposto de jet ski, de whey protein e de videogame. Esse era o cenário que tínhamos até aqui. E vamos aos números de 2023. O PIB não crescia tanto desde 2010. Esse é o dado apresentado. O salário mínimo, que ficou sem nenhum ganho real nos últimos quatro anos e nos dois anos do governo Temer, pela primeira vez teve um aumento acima da inflação de ganho real no salário do trabalhador. Segundo a FIP, que é uma fundação de pesquisa, de janeiro a julho desse ano, teve a maior queda no preço da carne dos últimos cinco anos. Também, a gasolina que chegou a quase R$ 9,00, agora começa o combustível a estabilizar o preço. Nós vimos a criação do programa Desenrola, para poder ajudar o trabalhador brasileiro a recuperar o crédito, tirar o nome do Serasa, tirar o nome dos órgãos de restrição de crédito. Esses são alguns aspectos, além do PAC, que trouxe investimentos na área de infraestrutura do Brasil. O Minha Casa Minha Vida vem sendo retomado para construir casa para o povo. Esses são dados, Rafael, que o trabalhador mede o avanço da economia dessa forma. Quantas vezes ele come carne na semana? Quantas vezes ele está passando a ter direito de tomar uma cervejinha e fazer um churrasco? É dessa forma que a maioria do povo brasileiro vê a economia. Esses dados que falam assim, ah, o governo disse que talvez não vai cumprir a meta fiscal, cai a bolsa. O trabalhador não sente essas oscilações de bolsa do mercado financeiro. Ele quer saber o seguinte, quanto está o preço do pão? Quanto está o preço da carne? Quanto está o preço do leite? E o que a gente viu nesse primeiro ano de governo foi aumento do salário do trabalhador, recuperação de crédito do trabalhador e bens essenciais ao trabalhador, diminuindo de preço para melhorar a vida do trabalhador. Mas, na opinião de vocês, esse é o retrato do momento, pelo menos analisado por um advogado. Mas, pois não, Luiz. Posso só dar uma parte aqui? Sim, à vontade. Alguém já disse há dois mil anos atrás que não só de pão viverá o homem, mas só de cervejinha e de churrasco que vive o trabalhador brasileiro, a família brasileira. O Lula prometeu a picanha, por exemplo. É, depois não deu conta. De uma queda, recorde dos últimos cinco anos. Depois não deu conta e ele falou, não, vamos para a abóbora. É, vamos para a abóbora. Vamos para a abóbora, né? Quando ele viu que o negócio apertou, vamos para a abóbora. Mas vamos falar sobre a questão do salário mínimo. Qual foi o ganho real do salário mínimo? Doutor Bruno, você é um rapaz inteligente, um menino novo, sabido. Qual foi o ganho real do salário mínimo? Em percentual, quantos reais nós tivemos de ganho real do salário mínimo? O senhor sabe? Dezoito reais. Dezoito reais. Então, vamos lá, vamos para os números. Os números não mentem. Eles podem ser manipulados, mas eles não mentem. Nesse caso aqui, está correto. Dezoito reais o ganho real do salário mínimo. O presidente, o ex-presidente Bolsonaro, havia desonerado não só o videogame, até porque você que não só trabalha com rede social, mas hoje eu estou vendo aqui que tem alguém lá do outro lado manipulando, mexendo através da internet, né? A TBC só está aqui porque hoje nós temos internet de qualidade no Brasil. Então, os meios de comunicação e todo o serviço, não só o serviço público, mas toda a empresa no Brasil hoje depende de rede social, depende de internet. Então, a tecnologia, que não só o videogame, a tecnologia que foi desonerada pelo ex-presidente Bolsonaro, acaba gerando muito emprego no Brasil. Tá, mas vamos voltar aqui ao salário. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, reonerou alguns setores. Vou dar só um exemplo. O ganho real do salário mínimo foi quanto? Dezoito reais. Dezoito reais. O aumento que teve no gás de cozinha, você perdeu vinte, trinta reais. Então, o ganho que você teve com o salário mínimo dezoito reais, só o gás de cozinha descompensa o ganho que você teve. Você perde vinte reais no botijão de gás, trinta reais no botijão de gás, com a reoneração do governo. Mas a carne não reduziu o valor? Sem falar na gás... Ótimo, a carne. Qual foi o valor que reduziu a carne? Qual foi o percentual da carne que reduziu, o que vocês estão dizendo aí? Qual foi o percentual? Mais de dez por cento. Mais de dez por cento. Ok. O arroz, há poucos dias, estava dezoito reais o arroz. Qual é esse arroz de primeira qualidade aqui no estado de Goiás? O pacote cinco quilos. O pacote cinco quilos, aquele mais caro que a dona de casa mais gosta aqui. Semana passada, eu fui comprar arroz, estava trinta reais. Eu comprei de trinta e quatro. Teve um outro colega que mandou vídeo que comprou de quarenta. Se estava vinte, estava dezoito, foi para trinta, trinta e quatro, qual é o aumento do arroz? Quase cem por cento. A carne abaixou dez por cento, vocês estão dizendo. O arroz aumentou quase cem por cento. Combustível caiu quarenta e sete mil e nove por cento. Você percebe que o governo é uma estratégia do governo Lula? Se fala muito, né? O que é a imprensa, por exemplo? O serviço da imprensa, Rafael? A imprensa, ela divulga toda a realidade que acontece no Brasil em todos os vinte e quatro horas por dia? Não, nós não damos conta. O que você tem que fazer? Um recorte da realidade, não é assim? Você faz um recorte da realidade e apresenta para a sociedade, porque a gente não tem condição de reportar todos os milhares de fatos que acontecem no Brasil em um dia só. Impossível. Então, você faz um recorte daquilo que você acha que é mais apropriado para a população, de maior interesse público, faz esse recorte e apresenta. Ok? O governo Lula faz mais ou menos isso, só que de forma pejorativa. Você isola alguns números que interessam, a carne diminuiu, a picanha, dez centavos. Mas, em compensação, o arroz aumentou quase que... Ou melhor, dez por cento. Diminuiu a carne dez por cento. Mas o arroz aumentou quase cem por cento, cinquenta, sessenta, oitenta por cento. Então, vamos fazer esse recorte rapidinho, que está muito interessante o que você está dizendo. Então, é o seguinte, será que a diminuição da carne é uma ação direta do governo Lula? Ou o aumento do arroz é uma ação direta? Ou depende de várias contingências, como o clima, como o mercado internacional? Porque se você conversar com qualquer agricultor, ele vai dizer que a carne não tem rigorosamente nada em relação a uma ação de governo. Ou tem? Quais seriam os elementos para garantir que a carne diminuiu o valor, o arroz aumentou o valor por causa do governo federal, Bruno? Vamos lá. Não há relação direta do governo federal com o preço das marcadorias. Nisso aí você está coberto de razão. Agora, o que determina isso é a economia, é a inflação. E o governo tem não só a prerrogativa como a obrigação de tomar medidas de contenção da inflação. Uma das medidas para aquecimento da economia é algo que depende exclusivamente do presidente da república. Que é definir, por exemplo, o aumento do salário mínimo. E isso são dados extra-governo. São dados de organismos que medem o aumento real do salário mínimo, descontado a inflação. Pela primeira vez em cinco anos que se teve um aumento real do salário mínimo. E mais, aprovação de uma lei que garante para todos os anos seguintes o aumento real, para a previsão para 2024 é de R$ 1.460, o valor do salário mínimo, foi agora com o governo Lula. Isso é um dado real. Agora, se houve oscilações do gás, do arroz, da situação, isso é tudo elementos de preocupação da economia com relação à inflação. E a inflação, os dados demonstram do Banco Central, que é independente, que a inflação desacelerou no país. Isso são dados do Banco Central. Tanto é que houve uma redução de juros, até agora é previsto uma nova redução de juros. A medida do Banco Central, quando há aumento de preços, que é a inflação, é o aumento de juros. Se está havendo uma diminuição dos juros, é porque está havendo uma desaceleração da inflação. Muito bem. Luiz, qual o seu ponto de vista? Muito bem. Por exemplo, vamos colocar alguns pontos aqui, que é o aumento do número de ministérios do governo Lula. Isso é bom ou ruim? Isso dá eficiência para a máquina pública ou traz prejuízos para os cofres públicos? Vamos falar sobre a questão dos juros e fazer uma relação, Rafael, com relação à inflação e a essa sua pergunta. Sabe qual é a maior dificuldade do juro no Brasil não baixar? Sabe qual é? É porque o governo brasileiro é o maior tomador de empréstimos, é o maior devedor do Brasil, é o governo brasileiro. Então, o presidente Lula tem constantemente criticado Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, dizendo que ele não gosta do Brasil, porque está fazendo o jogo do Bolsonaro, porque não se preocupa com o pobre. Mas espera aí, gente, o Roberto Campos Neto é um técnico, o Banco Central é independente. Independente se é governo Lula, se é Bolsonaro, se é Michel Temer, se é Dilma, se é qualquer outro que virá depois, não importa. O Banco Central, felizmente, é independente. E um dos fatores para se diminuir juros é a confiabilidade do mercado. Se você, por exemplo, é um mal pagador, o banco vai ter dificuldade de emprestar para você. Se você está endividado, logo você tem mais risco para o banco. Não é assim que funciona? Na pessoa física? Na jurídica é da mesma forma. Então, por que o juro no Brasil tem essa dificuldade de diminuir a taxa Selic de 13, de 12, de 11, que o ideal hoje seria 2%, 3%. Seria maravilhoso, Rafael, para a economia brasileira, para a geração de emprego, para o empreendedor, para aquele que quer gerar emprego, aquele que quer vender, aquele que quer investir, montar um negócio próprio ou ampliar o seu negócio. A taxa Selic de 2% seria o ideal, 1,5%, 2% seria o ideal para o Brasil. Mas por que o governo é aquele que mais vive pegando dinheiro emprestado, porque só vive endividado? E aí, respondendo a sua pergunta, o aumento de ministérios, o governo Lula, 2023, aumentou em média 10% os seus gastos, os gastos do governo. No governo passado, as estatais estavam dando lucro, agora as estatais estão dando prejuízo. O governo vai ter que tirar de onde para depois tapar esse buraco. Chega um momento que não dá para você tirar daqui, não dá para você tirar da educação, chega um momento que não dá para você tirar da saúde. O que você tem que fazer? Pegar dinheiro emprestado. Como o governo é um, quanto mais, pedidor de empréstimos, dependente de empréstimos, porque só vive endividado, esse é um dos principais motivos que a taxa de juros não baixa. Só que o Lula, nesse recorte que só lhe interessa, diz que a culpa é do Banco Central. Mas a culpa é do próprio governo, que continua aumentando os seus gastos e por isso o juro não vai baixar. Bruno Pena, aumento dos gastos públicos, aumento de ministérios, foi uma ação positiva ou negativa? Primeiro que aumento de ministérios não significa necessariamente aumento de gasto público. São pastas que já estavam incorporadas na administração, como secretarias que ganharam status de ministérios. Segundo dados, tem aqui uma matéria, foi ouvidos aqui um professor da Unicamp, que ele demonstrou que em todos os governos do PT, embora houvesse uma quantidade maior de ministérios, o percentual de gasto dos ministérios com relação ao orçamento, ao PIB, sempre foi menor do que dos governos que o sucederam, mesmo com menos ministérios. O que tem que se analisar é o seguinte, o gasto com os ministérios, qual é o percentual que isso representa nos gastos do governo ao longo dos anos? Porque é uma questão muito simples, você tem uma eficiência maior. tendo mais pessoas debruçadas sobre assentos específicos ou tratando as questões de coisa geral. Por exemplo, numa empresa, numa linha de produção, o fordismo não avançou porque começou a colocar operários específicos para funções específicas na linha de produção? Na administração pública parte do mesmo princípio. Então o aumento de ministérios por si só não significa aumento dos gastos públicos, esse é um ponto. Segundo ponto, estatal ter diminuído o lucro. O lucro das estatais vai para quem? Quem que ganha com o lucro exarcebado das estatais? Quem é acionista dessas empresas? Eu, por exemplo, que tem ação na Bolsa ou tem ação da Petrobras, tem a divisão de dividendos pela quantidade de bolsas que tem, você vai lá e ganha participação no lucro das estatais. Mas você diminuiu o número de ações ou não? Comprei mais. Você já sabia já? Comprei mais. Porque caiu o preço. Quando caiu o preço eu comprei mais. Ah, sim. E por que eu comprei mais? Porque eu sei que uma estatal como a Petrobras não quebra do dia para a noite. Você quer ver um exemplo que teve do Brasil? Tem um filme na Netflix lá da empresa do Ike Batista. Teve muita gente que correu lá e comprou a ação da empresa do Ike Batista. Era um gigante, era o homem mais rico do país na época. A empresa quebrou. As pessoas que investiram naquelas ações tiveram grandes prejuízos. Só que no mercado, Rafael, tem dois tipos de investidor. Aquela pessoa que compra uma ação hoje, espera ela valorizar amanhã para vender amanhã, ganhar um dinheiro de hoje para amanhã e vender e assim seguindo. Existe investidor que compra a ação de uma estatal, prevê a valorização do título, que é a ação, mas prevê também o que vai ter ganho de dividendos. Então você tem que fazer a conta do que ela está valorizando e do que está rendendo de dividendos. A grande maioria dos investidores estatais está buscando um investimento a longo prazo. Então essas oscilações que tem, fala assim, aí a Bolsa caiu. A Bolsa caiu porque tem gente comprando barato. Tem gente vendendo porque está assustada com alguma informação. Tem gente comprando do mesmo jeito que eu comprei. Então eu acho que assim, governo não é uma empresa que tem que dar lucro. Há momentos que o governo precisa gastar mais do que arrecada. Como todo trabalhador tem momento que passa por uma dificuldade, vou dar um exemplo, trabalhador brasileiro. Está lá, tem o salário, está as continhas dele lá, a pessoa um mês paga a conta de energia e não dá conta de pagar a água. No outro mês paga a água para não cortar, deixa de energia e assim vai seguindo. Num determinado mês quebram a peça do carro. Ele não tem o dinheiro para pagar. Ele tem que fazer o quê? Se endividar. Ele vai ter mais coisa para pagar do que ele recebe pelo mês. Mas o Lula e o Haddad não precisam combinar isso que você está falando? Porque Haddad tem uma visão da economia e Lula tem outra completamente diferente. Haddad fala da austeridade das contas públicas, da importância do próprio mercado, da reação do próprio mercado. Enquanto o Lula diz o seguinte, olha, tem orçamento, então a gente precisa gastar. Como que essa falta de sintonia pode prejudicar o governo Lula? Eu não vejo com falta de sintonia, eu vejo que são papéis diferentes dentro de um governo. Quando o governo Lula foi eleito, o que o PT foi para o Congresso buscar? O fim do teto de gastos e a aprovação do arcabouço fiscal, que estabelecia metas a serem cumpridas pelo Ministério da Economia, portanto pelo governo, e consequências caso não cumpra-se essa meta. O governo assumiu uma meta ousada, que foi zerar o déficit já em 2023. Chegou perto, mas o próprio Lula diz que talvez não consiga zerar o déficit. Para zerar o déficit, precisa alguém buscar arrecadação, esse é o papel do Haddad. O que ele tem feito? Quando ele pegou e falou, olha, quem comprar da China, mesmo até 50 dólares, nós vamos taxar. A população achou ruim, recuou, buscou mais investimento das empresas chinesas que vendem no Brasil, não é tão simples. Acabou de se aprovar no Congresso a taxação das offshores, que são brasileiros que têm dinheiro no exterior, recebem os dividendos do exterior, gastam no Brasil sem pagar um centavo de imposto. O governo está buscando taxar isso para equilibrar as contas públicas. Porque para investir no país, para construir novas universidades, estradas e tudo mais, precisa de arrecadação, precisa de investimento. Muito bom, Rafael. Só fazendo uma explicação aqui para quem nos acompanha sobre a Petrobras. Importante você saber que o maior acionista da Petrobras é o governo federal. Não é o doutor Bruno e não são aqueles que muito bem investem porque confiam na empresa. Então, é importante para investidores como o doutor Bruno e milhares que temos no Brasil, fora do Brasil também, é importante que essa empresa dê lucro para o acionista, é. Mas para o governo brasileiro e para o trabalhador brasileiro. Porque se a Petrobras der lucro, não só pessoas como o doutor Bruno, que faz investimento, vai ganhar dinheiro, mas o excedente, o lucro, vai para o caixa do governo. E se o lucro da Petrobras for para o caixa do governo, o governo vai poder usar em obras sociais, no Bolsa Família, por exemplo, e outros trabalhos. O PAC, que está sendo renovado aí, vão para o PAC-3, o PAC-4, o PAC-5. Ainda temos obra do PAC-1, que quando o Lula saiu, a obra do PAC-1 não tinha passado de 22%. O PAC-2 da Dilma, quando a Dilma saiu, não tinha passado de 8%. Então, acho que o governo, até antes de lançar o PAC-3 e depois o PAC-4, tinha que terminar as obras do PAC-1 e do PAC-2, a transposição do São Francisco, que estão cortando a água dos pobres do Nordeste. Porque cortar a água da população, que a água é um bem essencial à vida. É um crime, é uma maldade que estão fazendo com os nordestinos, especialmente aqueles que não votaram no Lula. Então, assim, matando a unha. Então, com relação à questão do lucro da Petrobras, ela é importante, sim, para a população brasileira. Assim como o prejuízo. Porque se a Petrobras der prejuízo, o governo também vai ter prejuízo, como aconteceu com a Dilma. Você lembra do governo Dilma? A Dilma foi cassada por questão de pedalada fiscal. Não vou entrar aqui no mérito, né? Alguns falam que foi inconstitucional. Eu acho que não foi inconstitucional. A Dilma deixou a Petrobras quebrada, pegou o caixa do Lula já em dificuldades e acabou entregando em franglários. Nós pagamos quase que um trilhão, Rafael. A maior dívida da história de uma empresa, na história da humanidade, foi da Petrobras e do governo do PT. E quem pagou isso é você. Então, tanto o lucro da Petrobras é importante para o trabalhador brasileiro, porque o governo brasileiro é o principal acionista, assim também como o prejuízo. Porque as estatais dando prejuízo, esse dinheiro vai sair de algum local. Agora me diz uma coisa. O governo não tem dinheiro em caixa. De onde ele vai tirar? De você, de mim, do doutor Bruno e de você que nos acompanha. Você que trabalha e paga imposto. E aí a gente coloca um outro tópico, começa essa rodada com você, Luiz, em relação ao aumento de impostos, reforma tributária. O governo Lula agiu certo em 2023 no que diz respeito a esses temas? Olha, já é sabido, por quem tem mais experiência e acompanha política, que os governos de esquerda são péssimos para administrar. São ótimos como oposição, mas péssimos para administrar. Aqui não é uma crítica, um juiz de valor. É uma constatação. Isso não é só no Brasil, não. Você pode pegar governo de esquerda na prefeitura de Goiânia, você vai ver isso. Pega um governo de esquerda na prefeitura da sua cidade aí que você nos acompanha. Dificilmente algum prefeito de prefeitura de esquerda, do PT no Brasil, deixou superávit no caixa, porque eles são péssimos para administrar. Então, no tocante 2023 e 2024. A perspectiva não é boa, Rafael. A perspectiva não é boa. Por quê? Porque a única coisa que o governo de esquerda sabe, isso não é só no Brasil não, que eles são bons, é de oposição e aumentar impostos. Então, a reforma tributária já está lá, tem 20 anos, 40 anos, mas não poderia ser aprovada a toque de caixa como foi. Porque da forma que foi, tão confusa que foi, e a pergunta é, a reforma tributária é importante? É. Você é a favor? Sou. Sou a favor da reforma tributária. Você é a favor da simplificação dos impostos? Sou. Plenamente. Até porque o brasileiro é um dos que mais pagam quantidade de imposto no mundo. Então, a ideia original da reforma tributária é boa. Da forma que foi aprovada, não precisa ainda de alguns acertos no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, a pergunta é, a reforma tributária simplifica? Simplifica. Agora, ela diminui impostos? Pergunta para um esquerdista. Pergunta para um prefeito esquerdista, para um advogado esquerdista. Pergunta para o governo Lula. Pergunta para o Fernando Haddad. A reforma tributária vai diminuir impostos? Essa é a principal pergunta. Dizem até que o Brasil passa a ser o país com o maior número de impostos do mundo. A maior carga tributária do mundo. Você vê dessa forma ou vê diferente, Bruno? Vê diferente. E vamos lá, então. Primeira afirmação. Governo de esquerda não sabe governar. Fala isso na China. Segunda maior economia do mundo. É governada por quem? Um partido de direita ou pelo Partido Comunista Chinês? Um partido que saiu de uma economia feudal para a segunda maior economia do mundo. Um dos maiores polos tecnológicos do mundo. E que tem o capitalismo na veia hoje, não tem não, Bruno? Não tem uma economia de mercado aí. Isso não quer dizer... Capitalismo na veia ou não? Não. Capitalismo na veia tem em países como os Estados Unidos. Lá capitalismo na veia. Tem países capitalistas que já não são tão capitalistas, como por exemplo Suíça e Suécia. Tem uma alta carga tributária resolvendo problemas sociais da população. Agora a questão de análise. Deu certo? Deu errado? Isso é um debate que é muito subjetivo. Eu particularmente considero que um lugar onde tem gente dormindo na rua não deu certo. Em nenhum lugar do mundo. Se tem gente que não tem onde dormir, não deu certo. E tem algum país que isso não acontece? Tem na China. Em Cuba. Que foi Cuba, eu fui lá. Eu desafio qualquer pessoa aí em Cuba... O senhor não foi como turista? Fui como turista, fiquei 30 dias lá. Andei para todos os lados de Cuba. Todos. Eu desafio qualquer pessoa a ir lá em Cuba, mostrar um morador de rua. Identificar um analfabeto. Mas não tem muito morador de rua que tem essa vida por uma filosofia? Tem morador de rua que tem condição financeira e mesmo assim escolhe morar na rua. Você conhece algum? Eu já conversei com vários já. Já fiz várias reportagens. Que mora na rua por opção? Mora na rua por opção. Eu nunca vi. Mora na rua por opção. Eu acho que poderia ser até objeto de uma matéria da TBC. Vamos fazer, vamos fazer. Andressa Calas, Fernando Couto... A gente encontrar os moradores de rua por opção. O Duim está até com a cara emblemática aqui. Parece que eu estou falando loucura. Não, não, não. Mas a gente pode comprovar essa tese, de repente. O debate é bom, é salutar. E esse nosso debate aqui, parabéns à TBC e até ao doutor Bruno também, de pena, advogado. É um profissional respeitado, é uma pessoa respeitada. Então eu acho muito bom e faz parte da democracia esse debate nosso aqui. Ele posiciona de forma clara a respeito do seu posicionamento. Os outros que vêm aqui também sempre, todos os dias... O doutor Bruno tem argumentos fortíssimos. Sim, sim. É muito inteligente. É muito inteligente. Mas veja só, como é bom que você está acompanhando agora na TBC esse debate democrático. Será que em Cuba, tão elogiado por alguns comunistas, esse debate com opinião diferente, ele poderia ser plausível, ser real? Poderia acontecer? Ou o governo chinês, como os comunistas gostam de elogiar, o governo chinês permitiria um debate democrático como esse aqui? O Partido Comunista Chinês ia permitir um debate que você pudesse colocar opinião contrária ao próprio governo? Como eu estou pontuando aqui, em Cuba, será que depois dessa entrevista em Cuba eu iria para casa ou iria para a cadeia? Eu voltaria para casa ou desapareceria como muitos presos políticos? Venezuela, vizinha nossa aqui, gente. Venezuela, Nicolás Maduro e querendo invadir, se apropriar da Guiana. Será que depois de um debate desse na Venezuela, eu criticando Nicolás Maduro, num debate democrático de ideias que a TBC proporciona para você aqui, por isso que o jornalismo aqui cresce, porque é um debate livre, democrático. Será que isso... Como é que seria esse debate depois que terminasse, né? Teria algum policial na porta ali da guarda bolivariana de Nicolás Maduro para me interrogar? Porque aqui eu sei que na hora que terminar o nosso debate a gente vai conversar, porque o nosso debate é no campo, porque nós vivemos num país democrático. Agora, eu acho muito legal, Rafael, porque estamos em período de férias agora, né? Você seguramente se pesquisar nas redes sociais, é a maioria dos comunistas do Brasil usam o iPhone, que é símbolo do capitalismo, né? Usam comunista de iPhone. E elogiando o comunismo, mas se beneficiando das belezas do capitalismo, mas metendo o pau no capitalismo, né? Um terno bonito, importado, uma gravata bonita, modelo italiano, modelo norte-americano. Gravata de seda. De seda, gravata de seda. Os símbolos do capitalismo, não, mas eu amo, é o comunismo. Mas por que não vai morar na China, então? Por que você não se mudou comunista? Você viu algum comunista reclamar da democracia, reclamar do capitalismo e se mudar para Cuba? Por que os nossos comunistas agora, pesquise nas redes sociais, Manuela Dávila, por exemplo, uma das principais comunistas, outros que nós temos em Goiás e fora. Onde é que eles vão tirar férias? Dezembro, janeiro, fevereiro? Onde é que eles vão tirar férias? Eu vou para Cuba. Disneylândia. Vai para Cuba? Paris. O doutor Bruno é coerente, ele vai para Cuba. Vou para Cuba. E eu explico com tranquilidade. Primeiro... O senhor já pensou em mudar para Cuba, advogar no governo democrático de Cuba? Sem problema algum, hein? E por que o senhor não muda para os Estados Unidos? Eu estou satisfeito com o Brasil. Eu também estou, hein? Eu não estou criticando... Não critiquei o Brasil, hein? ... o modelo de democracia. Eu também não, né? Até porque aqui eu posso criticar. Eu também não. Aqui eu posso analisar. Então vamos sobre crítica. Estou aqui com o Twitter aberto. Hoje chama... Qual que é o nome? X? X, é. X. Está aqui. Ioane Sanches. Famosa no mundo inteiro. Está escrita aqui no perfil dela. Filóloga e periodista. Vivo em La Habana. Sou diretora dela diário 14 e médio SOS Cuba. La de Havana. Ela postou há duas horas atrás. La censura marca os passos iniciais do Festival de Cinema de Havana. Os fabricantes cubanos de rum temem a escassez de açúcar. A Ruber Lines suspendeu sua conexão entre Havana e Managua. Concerto de Gema Corredeira. Postando lá de Cuba. Por que ela não está presa? É interessante. O senhor não disse que Cuba era um paraíso? O senhor poderia repetir as notícias que ela deu? Porque o senhor disse que Cuba era um paraíso. Não, isso é o senhor que está dizendo. Eu nunca disse que Cuba é um paraíso. O senhor está dizendo que é outra coisa aí. Eu estou falando que em Cuba, com todos os seus problemas, um país pobre. Eu estive em Cuba, falta de tudo em Cuba. Tudo. O direito que eu tenho de tomar uma cerveja aqui em Goiânia, o cubano não tem. Agora lá não tem criança na rua. Lá não tem gente morando na rua. Tem gente falando mal do governo na internet em tempo real. Isso aqui é um fato. Não estou fazendo aqui uma ilação. Ah, se fosse em Cuba isso poderia acontecer? Estou mostrando aqui em tempo real. Entra no Twitter. Mas um debate numa TV pública poderia ter um opositor ao governo? Poderia. Poderia. Então mostra no Twitter para a gente. Porque eu, pelo que eu já conversei, inclusive, e o senhor já debateu com o cubano aqui, ele diz de maneira veemente que não, que isso não é possível. Inclusive o cubano que veio debater aqui não sabia nem quem tinha sido já presidente de Cuba. Então, assim, não é porque a pessoa é cubana que ela conhece todos os fatos de Cuba. Ele tem o local de fala dele por ser cubano. Mas sabem como o cubano vive. Tudo bem. Sabe como que o cubano vive. Agora, a gente não pode tomar uma afirmação como verdadeira só porque foi dito por um cubano. O que eu estou trazendo aqui é o seguinte. Qual que foi o início da discussão? Pessoa de esquerda não sabe governar. Isso. Esse foi o questionamento. Administrar. Essa foi a premissa. Não, a palavra que eu disse. Administrar. Não sabe administrar. Não sabe e eu provo. Tá. Não sabe administrar. Então eu quero entender como que a China se tornou a maior economia do mundo. Aí vem falar de liberdade, de expressão e tudo mais. Nós estamos falando de administração. Podemos travar o debate da liberdade. A China é um case de sucesso. Tá. Me permita. Cuba, aí eu já vou dar uma opinião, indo ao extremo, por exemplo. Cuba, não. Tá. A China, eu acredito que sim. Não, mas depende do que é o critério de sucesso. Sim, a pergunta é boa, é pertinente, está dentro do nosso debate. Como é bom nós estarmos em um país democrático, gente. É um case de sucesso. Desculpa, Luiz. Rapidinho. É um case de sucesso? Sim. Aí depende, eu concordo absolutamente. O problema é que a população é oprimida na China. Por exemplo, o TikTok, eles permitem ir no Brasil. E é chinês. Na China não existe TikTok. Que é uma porcaria. Eu acho que a China está certa nisso também. A China tem TikTok. Só que, para o mundo ocidental, eles oferecem o TikTok de dancinha. Dancinha e tal. Na China não tem TikTok dancinha, como você vê no Instagram e vê. Lá na China, o TikTok, que o governo chinês comunista permite, é só de personagens, que eu acho até interessante, não critico isso, acho interessante, personagens nacionalistas, atletas, que podem gerar comoção nos jovens para se tornar exemplos, bons exemplos. Então, o TikTok chinês, ele é cheio de bons exemplos para o jovem chinês. Para o ocidente, é um TikTok cheio de dancinha. Mas vamos falar sobre a questão da pobreza nos países comunistas. Muito bem colocou o nosso amigo Dr. Bruno, que tem conhecimento de causa. Ele mesmo disse agora, você vai se lembrar, há um minuto atrás, o Cuba é um país pobre. Muito bem. Mas Cuba não era um país pobre. Se você buscar hoje fato material na internet, documentários, vídeos e textos, você vai encontrar que até 1940, Cuba era simplesmente a coqueluche da América. Cuba era talvez a ilha mais rica do mundo em 1940. Só se o Japão não existisse. A partir... É. Uma das, talvez. É uma das mais ricas do mundo. Mas era a coqueluche, até porque o Japão não era uma ilha turística como era. Mas na 1940, na guerra, Cuba era mais rica do que o Japão, sim, porque o Japão saiu destruído da Segunda Guerra Mundial com as bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki. Em 1940, seguramente Cuba era a ilha mais rica do mundo, mais do que o Japão, porque o Japão estava destruído da Segunda Guerra. Aí veio a Revolução Cubana, a proletariada de Fidel Castro, Revolução Comunista. Fidel Castro assumiu o poder, matou muitos cubanos. E aí, a ilha que era a mais rica do mundo, hoje tem um dos maiores índices de pobreza no mundo. E assim é onde o comunismo se instala. Vamos longe não, Rafael. Agora no Brasil. Você falou que é provar que o governo de esquerda não sabe administrar. Estou provando aqui. Estou provando. Estou provando. Vamos para o Brasil, Reis. Venezuela, Rafael. Vamos para o Brasil. Rafael, Rafael, 1980. Eu estou dizendo que você pode pesquisar. Mas e a China? A China não deu a virada? Vou chegar lá. 1980. Pesquisa aí na internet. 1980, Venezuela. Aquilo que era Cuba em 1940, depois passou a ser Venezuela em 1980. Venezuela era coqueluche da América em 1980. Pessoas do mundo inteiro vinham para a Venezuela, assim como antigamente vinham para Cuba, gastar dinheiro nos cassinos, nas praias, levar grandes festas de grandes empresários e magnatas do mundo, 1940, 1930, eram realizadas na ilha de Cuba. Grandes festas de grandes magnatas do mundo até 1970, 1980 eram realizadas na Venezuela, em Caracas. Aí veio o governo bolivariano. O que aconteceu? O governo bolivariano. A administração, da mesma forma que aconteceu em Cuba, aconteceu em Venezuela. Se você vai em qualquer rua, qualquer rua de qualquer grande cidade do Brasil, não só Goiânia, Goiás do Brasil, você seguramente vai encontrar na sua cidade um venezuelano, infelizmente. Como nós temos muito em Goiânia, muitos venezuelano pedindo esmola, pedindo ajuda humanitária. Igual tem haitiano. Vamos vir pro Brasil. E o Haiti é capitalista. O que aconteceu com o Haiti? A Haiti foi guerra e a Haiti foi terremoto. Não teve nada disso na Venezuela. E com a Nigéria? Não teve nada disso. Guerra também, guerra é étnica. E com a Serra Leão? Guerra é étnica e religiosa. Guerra é étnica e religiosa. Vamos voltar pro Brasil. Diferente da Venezuela. Vamos voltar no Brasil. Por que a esquerda não sabe administrar no Brasil? Pega aí os... Eu não queria citar não, mas vamos pegar aqui o... Não vou citar nome. Até porque tenho pessoas amigas que eu respeito, viu? Convivo bem com pessoas de esquerda, convivo bem com pessoas de várias matizes. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa o seu pensamento ideológico, no dia a dia eu convivo bem com todas as pessoas. Mas estamos num debate aqui que assumimos um posicionamento. Um mais conservador à direita, outro mais socialista à esquerda. Então o nosso debate é no campo das ideias. Você já votou na Marina Silva, por exemplo? No campo das ideias. Quase votei quando ela foi... Ah, não votou não? Não, não cheguei a votar não. Não, não cheguei a votar nela não. Mas quase votei se ela tivesse sido candidata naquela época. Não, mas não votei nela. Ela chegou a ser candidata. Ela chegou a ser candidata no lugar do Eduardo Campos, né? Que acabou falecendo. Naquele primeiro turno, acho que eu votei nela sim. Primeiro turno, eu votei nela. Aí, o que que acontece? Se você pegar os cases aqui de Goiânia, por exemplo. De Goiânia. Dos prefeitos que foram mais à esquerda, do PT em especial. Pessoas que eu gosto. Ok. Ok? Pessoas que eu gosto. Não vou citar nome aqui. Um foi meu professor, o outro foi um grande médico. Pessoas que eu gosto e respeito. Tá, mas eu vou citar um bom do PT. Não cito o nome. Darcy Acorce. Darcy Acorce foi um bom prefeito. Foi expulso do PT. Foi expulso do PT. Mas ele estava na esquerda. Porque ele era bom administrador. Você falou da esquerda. Não aceitou certos caminhos, foi expulso do PT. Foi expulso. Porque se você não rezar na cartilha do PT, a Marina, a senhor foi expulso do PT. Babá foi expulso do PT. Quantos outros? Luiz Helena. O Luiz Helena. O PSOL foi engrossado no Brasil porque foram expulsos do PT. E outros que foram expulsos do PT. Então, assim, não tenho nada contra as pessoas. São pessoas que, inclusive, eu gosto. Estão fazendo análise de números. Análise técnica. Análise técnica. Me dá um exemplo de sucesso de alguma prefeitura, de algum governo. Brasília, teve aqui em Brasília. Não vou citar o nome também. Tivemos recente também, agora há pouco tempo, em Minas Gerais. Hoje está o Zema. Boa tarde, foi prefeito de São Paulo. No lugar, segundo pessoas que moram em São Paulo. Só em 2023, eu tive quatro vezes em São Paulo. Em 2023, quatro vezes em São Paulo. Pessoas que moram em São Paulo. Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo. Ok. Vamos passar a bola para o Bruno Pena, à esquerda. No Brasil, vamos vir aqui para o nosso país, para o nosso território. À esquerda, tem bons exemplos de administração? Vamos lá os números. Sob a administração do PT. O Brasil foi a oitava maior economia do mundo. Isso é boa administração ou é ruim a administração? Oitava maior economia do mundo. No final dos oito anos do PT. Sob a administração do presidente Lula. Lula foi o único país do G20 que gerou superávit primário. Do G20. Foi o único. Isso é boa administração ou má administração? Depois não veio a bomba, a corrupção, o rombo público? A bomba não estourou depois? Então, nós estamos falando aqui o seguinte, da administração. Isso foram acusações. Isso foram acusações. Disso, pode ser que tenha acontecido, pode ser que não tenha acontecido. Algumas pessoas foram presas, foram condenadas. Sim, com base em leis aprovadas pelo PT, inclusive. Lei do Acordo de Leniência, aprovada na época do PT. Autonomia da PF, na época do PT. Controladoria Geral da União, criada pelo PT. As pessoas eram do PT, processadas, condenadas e presas durante um governo do PT. Isso mostra republicanismo, boa administração, resultado econômico, crescimento. A ONU reconheceu que mais de 30 milhões de pessoas saíram da pobreza durante o governo do PT. Isso é uma boa administração ou é uma má administração? É saber administrar ou não saber administrar? Os resultados econômicos estão aí, igual eu falei. A população brasileira, ela sabe reconhecer os resultados da economia. E ela não mede com base na taxa Selic, ela não mexe com base nos juros do Banco Central, ela mede da seguinte maneira. Quantas vezes na semana eu como carne ou não como carne? Eu consigo comprar um carro zero ou não consigo comprar um carro zero? Agora, no primeiro ano do governo Lula, o governo Lula exonerou o carro popular para as pessoas poderem comprar o carro. diminuiu o imposto do carro zero, o IPI para a população poder comprar carro. Buscando a recuperação, inclusive, da indústria automobilística do país. Exemplos de estados, tem bons exemplos de administração? Tem no Paraná. Flávio Dino, por exemplo, foi um bom governador? Tanto é que foi bom governador que foi eleito, reeleito e eleito senador bem votado. Todo mundo que reeleito é bom, na sua visão? Tem aprovação da população. O critério da verdade, a prática, é o voto na urna. A pessoa pode falar, eu não gosto desse governador. O que define são as urnas. Por que o Bolsonaro foi eleito? Porque a maioria da população foi lá e votou nele. Muito embora ele não acredite na urna eletrônica. Foi eleito a vida inteira, ele e a família dele toda, pela urna eletrônica. Foi eleito, a maioria decidiu, era o presidente da república. Por quê? Porque teve aprovação popular. Teve quatro anos de governos dele. O que a população fez? Pediu o PT para voltar, pelo amor de Deus, que ninguém aguentava ele mais. Perdeu a eleição. Por quê? Porque perdeu o apoio popular. A urna está aí para ser o critério da verdade. Eu gosto dos números. Os números são preciosos e ajudam a gente a entender a história, ajudar a economia e os próprios governos. É bem verdade que o governo do PT trouxe mais valorização para as obras sociais do governo. Isso é uma verdade. Mas em descompensação, tivemos alguns problemas. O aumento da corrupção, essa é uma realidade, como o doutor acabou de dizer. As pessoas presas, dinheiro do petrolão, o maior sistema de corrupção da história da humanidade, dinheiro que foi devolvido. Isso é uma realidade. Alguns acham que a Operação Lava Jato cometeu exageros. Não vou entrar aqui no mérito, talvez tenha cometido. Mas o dinheiro é real, o dinheiro foi devolvido. Então, a corrupção realmente houve. Governo do Maranhão, governo do ex-comunista lá. Inclusive, ele era do PCdoB. Hoje está Flávio Dino, PSB, assumidamente comunista. Governo do Maranhão. O Maranhão é o estado que mais recebe ajuda do Bolsa Família. Tem metade de pessoas no Maranhão que não trabalham. Metade da população recebe Bolsa Família. O segundo colocado no Brasil é a Bahia. Também governo do PT. Onde é que o governo... Por que tantos anos o governo do PT está lá na Bahia e os números não melhoram? Como eu amo os números, como os números fazem bem para a gente entender a realidade. Uma coisa é o discurso, é a narrativa. Se você olhar no original da definição de narrativa, pode ser uma história que você conta sendo verdadeira ou não. Uma narrativa é isso. Você pode construir uma narrativa baseada em fatos reais como algo que veio da sua cabeça. Mas a direita também não tem as narrativas. Uma história. Números. Ele diz que o governo de Lula deixou o Brasil no oitavo lugar de economia no mundo. Foi isso? Foi isso, né? Muito bom. Quem fala é onde? Sim, parabéns. O senhor tem razão. O Brasil, oitavo lugar. Agora, você sabe como foi que o Lula pegou? 1960, pesquise aí. Hoje todo mundo tem internet na mão, pesquise aí. 1960, posição do Brasil na economia mundial. O Brasil era quadragésimo segundo lugar até 1964. Quadragésimo segundo lugar na economia mundial. O governo militar, não vou entrar no mérito, ok? Sou contra qualquer tipo de governo ditatorial. Não vou entrar no mérito. Foi uma ditadura. Não vou entrar no mérito. Houve, justamente. Houve um período ditatorial. Vamos reconhecer, vamos ser justos, ok? Mas o governo militar não foi o Lula. Não foi o Lula. Em 1964, o Brasil era quadragésimo segundo lugar em economia no mundo. 20 anos depois do governo militar, entregou o Brasil em sétimo lugar na economia. Então, com o Lula não melhorou, piorou. Então, 30 anos de democracia, nós estamos patinando. Mas o Lula recebeu em qual posição? Isso. O Lula recebeu em qual posição e entregou em qual posição? Nos últimos 30 anos, nós tivemos sétimo, oitavo e nono. O Lula recebeu em qual posição e entregou em qual? Sétimo, oitavo e nono. Às vezes, no período da Dilma, a gente caiu para décimo, décimo primeiro. Mas, assim, os números muito próximos. O que esses números mostram? Que nos últimos 30 anos, nós estamos patinando. Então, para 2024. A pergunta do programa de hoje, né? O Rafael. Sim. O que nós precisamos fazer para melhorar? 2024 está aí. Nos últimos 30 anos, nós estamos patinando. Os números mostram isso. Independente de Lula, independente de Fernando Henrique Cardoso, independente de Michel Temer, independente de Dilma, independente de Bolsonaro. Nos últimos 30 anos, nós estamos patinando. Não saímos da posição, não melhoramos, que o governo militar tão criticado nos entregou. Tá, peraí, só uma correção aqui. Décimo segundo lugar foi entregue ao governo Lula. Pois é, eu até cometi um erro. Eu falei que era a oitava economia. Na verdade, eu peguei aqui o dado do Centro de Pesquisa, Economia e Negócios, CBR, divulgado pelo The Guardian. Em 2008, o Brasil passou o Reino Unido e assumiu a sexta posição como a sexta maior economia do mundo. À frente do Reino Unido. Sim. Então, se estava em sétimo, ele entregou em sexto. Em função das commodities, que estavam em alta naquela época. Nós estamos patinando, porque nós estamos dependendo de commodities até hoje. O Brasil é um país pouco industrializado. O presidente Lula, inclusive, está na COP28, participou lá da COP28, que é dos 19 países mais industrializados do mundo, e mais a União Europeia e a União Africana. Então, é o chamado G20. Nós estamos junto com os 20 países mais industrializados, mas a gente continua dependendo de commodities. O que eu quero te chamar na atenção? O que está acontecendo com a economia brasileira, com os nossos governos, que dizem que estão com números estratosféricos, mas, na verdade, os números mostram que nos últimos 30 anos nós estamos patinando. Por quê? O portal UOL, a respeito dessa notícia, notícia de 2011, é manipulada para colocar o Brasil como sexta economia do mundo. É só a gente entrar no Google. Como é que é? Que em 2011, 2011, tá? 2011, notícia de 2011 é manipulada para colocar o Brasil como sexta economia do mundo. Vamos falar de manipulação? Então, o The Guardian... De acordo com o portal UOL. Tá, então é isso que eu estou falando. Eu citei uma reportagem do The Guardian na Inglaterra. Aí a gente diria que um jornal britânico estaria favorecendo o PT no Brasil. E aí tem o dado em 2016 que o Brasil caiu para a nona posição. As commodities... Quem era o governo em 2016? Temer. Pegou da Dilma. O Brasil quebrado, arrebentado da Dilma. Então, aí quando está com o PT é commodity, é sorte. Aí cai... Não, aí é porque foi a Dilma. Então, a direita não tem condução da economia no país? E por que a direita não subiu, então, quando o Temer assumiu? Por que não devolveu para a sexta posição? Já que é a direita que sabe administrar o país. Só para a gente entender. Questão dos números. Está dizendo que a ONU reconheceu que 30 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza. Vamos falar de números. No governo Lula, quando ele assumiu, foi feita uma mudança, uma alteração de como o IBGE, aqui no Brasil, caracteriza o pobre e a pessoa que está em situação de extrema pobreza. A pessoa que está empregada e a pessoa que está desempregada. Vou dar dois exemplos para você entender. Houve um período, só para ser justo aqui, que realmente o Brasil esteve no sexto lugar. Sim, sim, sim. O período da alta das commodities. 2006, 2008, até 2010. O boom das commodities no mundo. Todos os países que dependiam de commodities cresceram a sua economia. Mérito do Lula também, sim. Isso significa o quê? Foi sorte? Não, mérito do Lula também, ótimo. Mérito, mérito, sim. O Lula no seu primeiro governo não foi muito pragmático em relação à economia? Justamente. Foi nada de esquerda. Colocou o Henrique Meirelles, ele foi um governo pragmático. Muito bom, muito bom. Completamente pragmático. Muito bom. Dois minutinhos, um para você e um para o Bruno Pena para a gente fechar. Para finalizar, rapidinho. O governo Lula fez o seguinte, olha, vamos dar um Bolsa Família aqui. Então, quem ganha R$70,00? Porque no começo o Bolsa Família era R$70,00, você lembra? Quem ganha R$70,00, nós vamos mudar os números. Então, se ganha R$70,00 por mês, não vai estar mais na linha da pobreza. Ok? Fizeram essa mudança. Agora, alguém que ganha R$70,00 ou R$170,00 hoje de ajuda do governo, essa pessoa deixou de ser pobre e continua recebendo R$170,00 de ajuda do governo? Outra coisa, questão dos empregados. O governo Lula aumentou o número, diminuiu o número de desempregados. Diminuiu. Sabe como que diminuiu? A pessoa que, acima de três meses, não estava procurando emprego mais, tira da lista. Então, essa pessoa, ela não está mais na lista. Lista de desempregado agora é só aquele que está um mês, dois meses, três meses desempregado. Está procurando emprego. Parou de procurar emprego, então não está na lista mais. São números que são alterados, falsificados. Como é que o governo sabe se a pessoa parou de procurar emprego ou não? Só para entender. Carteira de trabalho, os dados do Caged. Então, o Caged é dado de empregado. Dado de empregado, justamente. A pessoa que parou de procurar emprego, você disse que é desconsiderado. Pois é, passou de três meses, nós não consideramos mais como empregado. Passou de três meses, entendeu? Se voltou para a carteira assinada, para a CLT, está no dado do Caged, um mês, dois meses, três meses, ele conseguiu emprego, ótimo, número de empregado. Mas passou de seis meses, não está procurando emprego, um ano não está procurando emprego, dois anos está desempregado. Então, essa a gente não... Assim é o modelo PT. A gente não considera... Então, mas como que é a verificação se a pessoa parou de procurar emprego? Pelo Caged, pelos números. Porque o Caged é quem tem emprego, assinou carteira, lançou, está empregado. Isso, lançou, está empregado. Aí a pessoa que está procurando emprego, como é que o governo sabe? Não lançou, não lançou a pessoa... É desempregada. Ela está desempregada. Mas para o governo Lula, não. Passou de três meses, ela não é considerada mais desempregada. Com base em qual dado, só para a gente entender. O Caged mostra isso. Então, o Caged dá um número de empregos novos. Justo, o IBGE mostra isso. Houve essa alteração na qualificação de empregados e desempregados, entendeu? O senhor consegue acertar a fonte de quando foi essa alteração? Pessoa está lá... No começo do governo Lula isso aconteceu. Dados do IBGE, essa mudança, essa alteração foi feita. O senhor pesquisa lá e o senhor vai ver. Essa alteração foi feita no começo do governo Lula. Ok, não encontrei nada a respeito. O senhor não procurou. O senhor não procurou. Trinta segundos para a gente fechar, porque infelizmente o tempo está muito no final. Tá, então vou trazer uma referência aqui do capitalismo. Bill Gates. É de esquerda? Dono da Microsoft. É comunista? É? Não. Não. Não que eu saiba. O Bill Gates publicou um artigo elogiando e classificando como o maior programa de inclusão social do mundo o Bolsa Família. Pelo modelo. Porque não era só entregar o bem para a pessoa. Quando você entrega uma quantidade de dinheiro, ela vai aquecer na economia do local. Tem os dados da pessoa que passou a receber o Bolsa Família e deixou de receber o Bolsa Família. Os dados do governo de empregos gerados é carteira assinada no Cargédio. Os 15 milhões de empregos gerados durante o governo Lula foi de carteira assinada lançada no E-Social no Cargédio. Esse é o dado que tem. Se tem outro, eu procurei e não encontrei. Então, para finalizar, qual que é a mensagem que eu deixo? O que esperar de 2024 do governo Lula? Estabilidade, desenvolvimento social e crescimento econômico, que é isso que o nosso povo precisa. Tá certo. Bruno Pena, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Para mim foi um prazer poder debater com um grande jornalista, como é o Luiz Alver. Gigante. Uma pessoa serena, elegante, de bons argumentos. Me coloco sempre à disposição para estar aqui na TBC. Deixando só mais um recado rapidinho para parabenizar pelo Natal aqui do Oscar Neymar. Bem com a minha filha. Um Natal belíssimo, um dos maiores do país e que agradou toda a sociedade goianiense. Tá certo. Luiz Alberto, grande jornalista. Muito obrigado. Olha, obrigado pela honra. Só o doutor Bruno aqui. Eu fiz a citação do início do governo Lula em 2002. Desculpe, eu não citei a data. Essa alteração não foi agora. Foi no início do ano 2000. Você me perguntou sobre a China. Um dos segredos do crescimento da China é a mão de obra escrava. Você queria isso no Brasil? Não é? Então, obrigado doutor Bruno. Uma pessoa muito inteligente. Tenho todo o meu respeito. Você que nos acompanha também. Feliz 2024. A todos os amigos da TBC. E a você, meu amigo, meu companheiro. Sou seu fã. Parabéns pelo trabalho. Rafael Vasconcelos. E toda a equipe da TBC. Feliz 2024. Você é meu professor. Que isso. Fico lisonjeado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Agradecimentos. A toda a equipe da TBC. Agradecimentos. A CIDADE NO BRASIL